Volta com o Folha Noir, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plinio Bacelari e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Eu aciono aqui o jornalista Luiz Abreu Barbosa. Neste bloco, a Luiz tem estradas vicinais, regulamentação fundiária, conectividade rural, enfim, os assuntos extremamente importantes. Almir, você teceu uma frase forte no bloco anterior, falou que o campo não tem agricultura. Qual a dimensão dessa afirmação e o que ela traz de dado concreto? Porque, na verdade, quando a gente fala em agricultura, todo mundo me pergunta quando é que a gente vai ser venda nova do imigrante, por que a gente não é igual Linhares, é Ribeirão Preto. Aí, quando você olha lá, os indicadores da participação agrícola na produção econômica local, eles são altos. Santa Catarina tem agricultura, 25% do que roda lá é agricultura. Então, a gente ainda está aí. E aí, o estado do Rio de Janeiro, quando eu falo assim, não tem e é forte, compara com quem tem e a gente vai entender. É só isso. Então, a gente tem bons exemplos que precisam ser seguidos de organização social, como diz o Claudio. Nós vamos falar aqui de vários temas, Claudio. Mas, assim, são alguns fáceis. Quando eu falo de conexões, quem anda nas estradas do município de campo sabe que calamidade pública é pouca. Ontem eu passei numa ponte no Imbé, que foi um desespero. Quem vai no campo e não consegue vender um produto, quem não consegue usar um WhatsApp tão importante hoje para cadastrar consumidor, sabe do que eu estou dizendo. Nós temos, já tivemos 300 mil litros de leite por dia em campos e hoje a gente fala em 130 mil litros de leite por dia. Nós já tivemos 18 zin, nós temos duas hoje, talvez três, assim, regional. Com um desafio enorme que a produção de cana precisa ser ampliada com qualidade. Então, quando a gente fala, assim, e é para chamar a atenção mesmo de que a situação é muito ruim e temos bons exemplos que precisam ser seguidos naquilo que eu acredito. Então, assim, Aluísio, para dizer o seguinte, onde é que tem agricultura e vamos confrontar? A gente está sempre confrontando com condições muito ricas. Essa semana, numa live, a gente estava falando lá do Rio Grande do Sul, de Cruz Alta, sabe? E de regiões onde o agronegócio funciona, onde existem associações de produtores que efetivamente funcionam, estão devidamente legalizadas. Em campos nós temos pouquíssimas. Um ou duas, que são associações focadas principalmente no leite e as flucãs, para dizer, três aqui. E os outros estão devidamente legalizadas. Não conseguimos emitir uma DAP jurídica para que ele comercialize porque ele não está devidamente legalizado. É nesse sentido. E eu acredito. E a gente perdeu muito nos últimos 30, 40 anos. Pode seguir, Luiz. Fiquei sem som aqui do retorno de Almir. Eu estou falando, está ouvindo? Agora sim. Agora sim. Almir, vamos lá. Vamos mostrar os três temas do bloco. O primeiro estado de sinais, que é uma reclamação antiga, perpassou todo o governo Rafael, vinha do governo Rosinha. O que você encontrou e o que você fez e para a gente fazer a curto prazo? Porque sem som de sinal não há escoamento de produção. Não é só isso. Hoje a gente pensa em agricultura, mas a gente pensa nas pessoas que precisam vir trabalhar em campos, que precisam vir estudar em campos. Até agora, com a pandemia, precisava ter trabalho remoto e a pessoa não conseguia quem mora no campo. Para o agroturismo e coisas que o valem. A situação das estradas é algo que eu já dei muito pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Eu nunca vi nada pior. Para ser bastante franco. E o prefeito determinou e a gente voltou na pauta que era estrada. Eu falei nisso ano passado, eu acho que aqui com vocês, no final do ano passado, de que estrada era uma prioridade, nós estamos quase no movimento de bandeirante abrindo picada, para começar o projeto. E a gente já começou. Campos dos Goitacazes, uma cidade com 550 mil habitantes, uma dimensão de 4 mil e alguma coisa de quilômetro quadrado, com perto de 3 mil quilômetros de estrada vicinal, não ter uma patrol para falar de instrumento. Para lembrar que eu assumi a Secretaria de Agricultura, não tinha agrônomo. Não tem veterinário de carreira. Então, por que estradas vicinais? Porque é a prioridade das prioridades. E nós já começamos, já fizemos alguma parte, conseguimos emprestar do governo do estado do Rio de Janeiro, o prefeito conseguiu da EMATER, alguma ação nesse sentido. E nós estamos trabalhando, são equipamentos mais antigos, tem uma demanda enorme. O meu WhatsApp, minhas redes sociais, recebe toda hora uma foto de uma estrada em um canto, e alguém fala assim, a estrada está muito ruim. Eu falei assim, me mostre uma boa. Se tem alguma hoje transitável de maneira adequada, a gente fez nesses quatro meses. Aqui na região do Carvão, lá na região do Imbé, em parceria com o DEL, lá no norte, na região de Morro do Coco para dentro, a gente já fez alguma coisa, em parceria com a iniciativa privada, vereadores que estão ajudando, porque ou juntamos todos nós com o propósito de conexão do sistema produtivo com quem consome, e por isso o programa Conectidade Rural, que a gente vai falar um pouquinho depois. Então, a gente planeja, várias ações com relação a isso, de que a gente tende a fazer, se tudo caminhar direito, se a gente alugar as máquinas, se o Estado entrar junto, como está entrando agora a perspectiva, de fazer pelo menos mil quilômetros esse ano. De estrada. Mil quilômetros esse ano o quê? Este ano de 2021? Ainda nesse ano? Sim, a gente fazer, a gente a partir de junho, julho, colocar o máximo de patrulha, a gente tem que conseguir ler a deputada Clarissa, o deputado Leal, o deputado Cristino Auro, todo mundo antenado de que o problema é grave. Então, a gente acredita que se o planejado para a gente, de colocarmos as máquinas para trabalhar a partir de junho, julho, A gente consegue fazer de 800 a mil quilômetros de estradas, colocando 10 patrulhas, 5, 6 patrulhas para trabalhar a partir de julho, e o Estado do Rio de Janeiro, o DR tem sido parceiro, sabe? Porque esta é a prioridade, para atender a quem trabalha em campos e para escoamento da produção. É impressionante o custo operacional de quem precisa pegar um carro e levar leite, porque na ponte não atravessa o caminhão e ele tem que atravessar nas costas um tambor de leite para o outro lado. As pessoas, para entender essa dimensão, precisam dar uma volta. Eu sei que os jornalistas, quando dão uma volta no copo aí, deixam sempre um pedaço do carro na estrada, porque a situação é dramática. Tem aqui duas perguntas que acho que se relacionam a parte que você falou, e se for em turismo rural também, tem aqui a pergunta da jornalista Flávia Ribeiro. Professor, campos têm potencial para o turismo rural em áreas belíssimas e com agricultura familiar, como a região da Lagoa de Cima e do Imbé, por exemplo. Existe algum plano nessa área? E em relação ao que você falou sobre o que você já fez aí na estrada, sobretudo ao que pretende fazer, mas o que já fez, o Roberto Scho, policial federal, pergunta aqui. Quais foram as realizações da sua gestão nesse primeiro trimestre de governo? São duas perguntas. Sobre agroturismo, eu acho que, eu falo isso desde que cheguei a campo, é um desperdício. Quem conhece a região do Imbé, a região de Rio Preto, a Lagoa de Cima, que está aí no embate sobre algumas ações, nós vamos fazer feira de agroturismo. Ainda esse ano, a gente vai começar a fazer feira de agroturismo agroturismo na região, provavelmente vão começar pela região de Rio Preto, porque quem vai lá vai voltar com alguma coisa numa sacolinha e a gente sabe que tem uma demanda grande. A questão de quem anda de bicicleta nesse tipo de estrada aí, o risco, e a gente sabe do monte de acidente que ocorre, né, em estradas. A gente precisa investir no agroturismo, a gente precisa sinalizar nossas estradas. Quem vai dar uma caminhada aqui de carro, a gente que é experiente, se perde o tempo inteiro. Quem quer entrar para o Imbé, pegar na BR-101, no quilômetro 108, para pegar a estrada que nós estamos fazendo, não tem uma sinalização de que ali você vai para o Imbé. Não tem um plaqueamento, né? Então, agroturismo é que dá a diferença em vários lugares. Não tem uma banca para você comer um salgado, porque as pessoas não têm a sinalização. então a gente sabe do potencial. Quem vai no Imbé, quem dá aquela caminhada lá como turista, sabe que eu estou falando de uma das regiões que a gente não precisa sair para longe. Aquela região era para ter bons restaurantes, bons hotéis, sabe? Para que a gente pudesse usar de maneira sustentável, equilibrada, assim como é a Lagoa de Cima. Você sai do Imbé e vem na Lagoa de Cima. Não é possível que ninguém queira descer de caiaque no Rio Imbé para cair dentro da Lagoa de Cima. Só para citar exemplo, isso faz pauta, isso é importante para a agricultura, nós temos uma subsecretaria de turismo lá com o colega Diego Dias, mas faz parte do desenvolvimento agropecuário do município. Sobre as nossas realizações, a gente reconstruiu uma infraestrutura básica da Secretaria de Agricultura. A gente estava num lugar inóspito, difícil acesso atrás do morto, até internet não tínhamos. Nós construímos a casa do produtor rural, não vamos falar de regularização fundiária, e a gente vai falar alguma coisa sobre isso, que atende aos produtores em processo de legalização. Nós já trouxemos uma ao MC, que é a Unidade Municipal do INCRA, para atender a todos os produtores, que qualquer documentação precise, a gente já coloca. Nós estamos trazendo, já cadastramos a Prefeitura do programa Tula Brasil, que nós vamos falar depois de regularização fundiária. nós já começamos a recuperar as estradas vestiginais e estamos confeccionando projetos para aquisição de materiais, para dar uma melhorada na Feira da Roça, por determinação do prefeito. Nós estamos fazendo um projeto de leite para não ser aquela coisa, vamos cuidar de vacinação, vamos cuidar de inseminação artificial. O que a gente pode fazer? Nós estamos correndo atrás de várias ações. repito, a Secretaria de Agricultura e de Campos precisa ter agrônomos, veterinários, zootecnistas e biólogos para ser uma Secretaria de Agricultura. Sem assistência técnica, e nós tivemos um ano muito ruim, com a pandemia, ainda estamos nela, nosso produtor não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então, para responder ao colega Uchoa, eu acho que a gente já avançou substancialmente e já demos a diretriz daquilo que a gente pretende fazer, sabedoro de que a gente está começando um processo que a colheita é no longo prazo, é mudar uma cultura. Todo lugar que investiu em agricultura, quem está colhendo como petrolina tem 40 anos, norte de Minas, a soja no Mato Grosso que foi mais rápido, 30 anos, de uma maneira mais efetiva, Linhares com mamão, começou com a associação de irrigantes, tem 40 anos, a gente precisa perenizar políticas públicas de uma maneira coletiva. Se nós não fizermos, a gente só consegue fazer isso se a gente conseguir organizar os agricultores, que é a pauta deles, a pauta não pode ser do gestor de plantão. Estamos chegando ao final do programa, inclusive já chegamos ao horário do final do programa, falar sobre um assunto fundamental que é a regularização fundiária. Qual é a dimensão do problema, o que você encontrou, o que você já fez e o que você pretende fazer? Na verdade, esse é outro problema, porque o produtor precisa existir, é como se ele não existisse, ele não tem posse da terra, ele não tem acesso a crédito, porque ele não tem toda a documentação exigida pelo sistema de financiamento agrícola do Brasil, ele não tem a DAP, que é um documento importante para comercializar a produção agrícola e é um desafio enorme. São Francisco tem duas DAP, que agora até mudou, a regra está aumentando, como diz no linguajar, o sarrafo está aumentando e não vamos ficar mais para trás. Nós precisamos de certificação, nós precisamos de rastreadibilidade de alimentos, rastreadibilidade de alimentos é algo poderoso, rigoroso e que os órgãos de fiscalização estão batendo nisso aí. Então, o que a gente já fez? Nós criamos a Casa do Pronto Rural, estava no programa de governo do prefeito Vladimir e já está atuando lá na Fundenor, graças à boa vontade da administração da Fundenor, do Heraldo, do Conselho. A gente mudou para lá, estamos fazendo um contrato, a gente depois, qualquer dia, tempo disso, a gente quer que a Secretaria de Agricultura efetivamente exista e tenha uma sede própria. Ela nunca teve. Nunca teve. Então, a gente já avançou muito, a gente negociação isso com o INCRA, a gente já se inscreveu no Titula Brasil. O que é o Titula Brasil? É regularização fundiária de terra e de assentamento rural. Vou repetir o número que eu falei aqui. Nós temos em torno de mil famílias assentadas nos assentamentos rurais de campo. Como existe um embate jurídico entre o valor da terra estabelecida pelo governo federal e os então donos e os donos das terras, a gente precisa negociar para que a gente consiga efetivamente titular os assentados e que o dono da terra continue buscando os seus direitos, que são direitos, nos recursos que ele acha que a terra vale. Esse é um problema. se o assentado estiver devidamente legalizado e ele conseguir acessar as políticas públicas do INCRA, e quem conhece assentamentos no Sul ou no Norte que sabe disso, só para estar um número por cima, cada assentado pode acessar em termos de crédito até 450 mil reais em crédito para financiamento de várias atividades agrícolas. Isso se cada família assentada em campo acessasse, estou falando em 450 milhões de reais. Vamos colocar isso na metade? 200 milhões de reais. Para isso, ele tem que estar devidamente legalizado, é financiamento, tem que ter compromisso, tem que estar organizado em associações para saber comercializar bem. A gente já fez muita coisa nesse sentido e a gente conclama os agricultores a buscarem isso. Negociamos com cartórios, sentamos para conversar com os cartórios. Regularização fundiária é um tema nacional. Ele sempre foi pautado na regularização urbana. Ultimamente, a gente tem falado muito de regularização porque sem regularização, sem a devida posse da terra, sem organização social, sem associações de produtores devidamente estabelecidos, eu vou repetir o que eu falei na última entrevista. Eu acho que eu falei nesse sentido. Se o agricultor não quiser, vamos parar de empurrar, porque não vai dar certo. Ele precisa querer se capacitar e a gente precisa chegar para perto, porque nem sempre ele sabe como fazer. Então, a regularização fundiária é fundamental. E, para finalizar nesse tema, a gente pode fazer isso tudo e assistência técnica com a atividade rural. A gente está lá junto com o SIDAC, o governo brasileiro tem falado nisso. Outro dia, nós tivemos um levantamento sobre 5G. Quando fala em 5G, você só fala em área urbana. Alguém, essa semana, colocou uma matéria lá em Rondonópolis, pela primeira vez, uma antena 5G em área rural. Aí, você descobre por que Rondonópolis é Rondonópolis? Então, quando a gente fala em coletividade rural, a gente tem que precisar de qualidade. Não adianta botar 2G lá, não vai resolver, porque com a coletividade rural, eu consigo dar assistência técnica e orientações sobre regularização pelo celular em qualquer canto do município. São 9h07, passamos aí bem do horário do fechamento. Nogueira, você quer colocar mais uma coisa? Luiz, tem muita coisa para a gente falar, mas... É... Mas eu acho que vale a pena sempre agradecer o Almir. Tem até uma pergunta aqui, Almir, só para... Até porque foi uma promessa de campanha do Vladimir, Verônica Barreto, está colocando aqui no streaming, parabéns pelo trabalho. O senhor tem algum projeto para o retorno da horta do SIPA, que era do MT? Na verdade, sobre horta... Não, quero dizer muito importância, o MT é a abreviatura de muita. A gente, a gente é o seguinte, a gente tem um programa sobre a agricultura urbana. Não dá mais para... Foi importante a horta comunitária lá atrás, mas a gente precisa capacitar o nosso urbano, as pessoas, para terem ali a sua horta e que viva daquilo. Né? Viva daquilo, plantando e vendendo ali. Então, a agricultura urbana é um tema moderno, então a gente precisa capacitar as pessoas para viverem independente do sistema público. O sistema público apoia num primeiro momento e depois ele viabiliza o negócio dele vendendo e comprando. Então, nós temos um programa. E assim, temos um outro programa que é o de hortas pedagógicas. Para a gente encerrar, a gente sabe que o tema é curto. A nossa política e a determinação do prefeito e do vice-prefeito é que a gente faça o que é estruturante. O que é estruturante? Estradas, inclusive, o deputado Cristino colocou na pauta um projeto de lei para que estradas vicinais sejam um programa igual o SUS. É algo tão importante para a agricultura que tem que ter recurso carimbado para aquilo todo ano. Não é porque o prefeito chegou agora e resolveu fazer, o outro não. Tem que ter recurso carimbado todo ano. Conectividade rural, associações de produtores, que sejam associações de produtores. regularização fundiária e a agricultura urbana que é um tema que é muito rico e que a gente precisa trabalhar mais fortemente. Algumas daquelas hortas que foram implementadas no passado, algumas sobrevivem. Alguém está ali trabalhando e vendendo. Tem algumas muito interessantes. A gente precisa pegar esses modelos. Muita gente me procura. Vai tocar a horta? Eu pergunto na volta. Quem vai tomar conta? Quem que nós precisamos capacitar para ser o administrador da horta? Porque não pode colocar na mão, no meu entendimento, da Secretaria de Agricultura do PDPU fazer a gestão de uma horta. Ela precisa ser uma horta autossustentável. No ponto de vista de frente. A gente ajuda, apoia. Então, existe sim um programa de horta que foi solicitado com um novo modelo. Um novo modelo de que... Já temos os colegas fazendo hidroponia dentro da cidade, sabe? Certo. Olha, e isso é legal porque junta o mercado curto. O mercado curto é tudo de poder que nós temos, que é consumir no local o que se produz no local. É o que estabelece o sistema as ODS, o desenvolvimento sustentável mundial a partir da ONU. Produz no local, compra no local. Com a agricultura urbana, eu saio daqui, vou ali na esquina direto na fazenda e compro meu pé de alface, meu cheiro verde. E ele tem muita quantidade, vai para a Feira da Roça, vender na Feira da Roça. Então, esse... Aí, respondendo a colega, está na pauta. Agora, a gente tem que ter um outro lado. Só para finalizar, a gente sabe que a academia tem que falar, mas depois você corta. Tem como é ao vivo. Nós temos que ter um programa de hortas pedagógicas. Eu tive aula de introdução à agricultura no terceiro ano primário e na sétima série. Repito isso o tempo inteiro. Nossos jovens precisam aprender o quão é bom a produção agrícola. Campos tem uma... Você é franco e às vezes é muito duro. Parece que tem aversão lá o campo. Então, nossos jovens precisam aprender o lado bom da atividade agrícola, rentável, sustentável. E eles só aprendem que lá é um lugar que se envenena alimento. Isso pode. Sabe? Eles só aprendem que é um lugar inóspito, que não tem internet, tem razão, que a estrada é ruim, tem razão. Então, a gente precisa... Lá, a gente já está negociando com o secretário Marcelo Férez que a gente crie disciplinas para os jovens com hortas nas escolas a partir de uma parceria direta da Secretaria de Agricultura prestando serviço. Nós vamos buscar as universidades para ser ali os nossos estagiários, os nossos jovens estudantes. E aí, alguém fez uma pergunta, acho que foi o professor Raul, sobre o projeto Fênix, que nós discutimos na reunião na Fundenor. Nós precisamos... Quer agricultura em campo? Ressuscitar o colégio agrícola é fundamental. Muito obrigado aí pelo espaço, estamos sempre à disposição, desculpa aí a... É, só para fechar, hoje é dia do zootecnista. Um abraço aí a todos os zootecnistas. É a produção fundamental que está fazendo a diferença de todo mundo comer carne hoje, apesar do preço. É. Dá para todo mundo comer, né? Inclusive, a pesquisa, o Almer, se me permite, e, Cláudio, a pesquisa da Datafolha mostra que o aumento do preço do gênero alimentício, sobretudo da carne, foi um dos principais fatores, a pesquisa da Datafolha de advogada ontem, um dos principais fatores da queda de aprovação do presidente e intenção de voto nele. A matéria da Folha de São Paulo cita isso, assim, especificamente. Especificamente, a carne, né? A carne. A volta da inflação nos gêneros alimentícios, sobretudo, no preço da carne, porque tem muita gente que passou a comer carne nos governos do PSDB e do PT, Fernando Henrique e Lula, sobretudo, e deixou de comer. E isso vai criar uma desconstrução da cadeia. Tem muita gente deixando de produzir leite para produzir carne, porque a gente sabe que o preço vai ficar alto por muito tempo em função da demanda do mercado internacional, principalmente da China, para comprar milho e soja. Né? É gigante esse processo. É. A própria soja mesmo, né? O óleo de soja, por exemplo, e o arroz tiveram... E aí a cadeia se desconstrói, porque quando a soja sobe de preço, deixam de plantar arroz para plantar soja. O movimento é complexo para entender a agricultura, sabe? A gente não pode sair na aventura de fazer qualquer coisa que aí todo mundo vai para o mesmo balaio. quando se fala em monocultura, é isso. Não é a questão da monocultura pela monocultura, é a questão de jogar todos os seus ovos numa cestinha só, né? É. Para não pressucar eles. Né? Tem que ter ovo de galinha, tem que ter ovo de codorna, né? Exatamente. De preferência em duas cestas, né? É, porque se cair e não quebra tudo. Se alguém levar... É, é só para ela. Exatamente. Mas, Almir, obrigado pela sua presença. As entrevistas com você são sempre... Eu falo por mim, mas eu quero crer que pelo Cláudio, pelo ouvinte também, a gente aprende muito. Sim. A gente sabe muito do setor, você tem a capacidade didática de passar. E faço votos aí enquanto... Não sou campista, mas vivo aqui há muito tempo. Faço votos aí, que tem a minha vida aqui, né? Que os projetos, eles... eles... se concretizem. Sobretudo, essa coisa aí das estradas vicinais, né? Você falou em mil quilômetros, né? Mil quilômetros até o final desse ano, não é isso? Isso. A gente joga... Na verdade, tem que sonhar alto, né? E que a gente precisa, porque é emergencial. Tem. A gente vai começar agora a moagem da cana e tem caminhão tendo que dar voltas absurdas porque não consegue passar numa ponte de 10 metros. Nós precisamos investir nisso. Ponte é mais complicado, mas as estradas, nós vamos investir e vamos trabalhar nessa questão de uma maneira dura. E a determinação do prefeito é, este ano a gente faz estrada e faz a organização de todo o sistema. É, torço também pelo projeto do SEASA, né? da central de abastecimento, você falou uma coisa mais a médio prazo. E aí, aí não depende da gente, depende do Congresso Nacional, mas tem duas pessoas da região capitaneando o barco lá, do... da mudança do clima do norte e do noroeste para o semiárido, que vai afetar não só a campos, como outros 21 municípios da região, né? Então, um sucesso aí. Obrigado, e um bom dia a todos nós. Saúde. Saúde, Almir. se cuida aí com próprios aí. Um abraço aí, bom dia pro senhor. Muito obrigado, secretário. Oi. Ah, porque eu fechei aqui o... A galera saiu? Não, tô aqui. É que eu fechei o microfone aqui, perdão. Um abraço, vamos lá no favor. Obrigado, Almir. Um grande abraço. Valeu. Um abraço. Aluísio, a você também, muito obrigado. Bom dia, amanhã, de volta às sete da manhã, com o Folha no Ar, primeira edição. E amanhã vamos receber... Amanhã, o ex-prefeito de São José da Barra, Bertinho Dauari, pai do deputado federal, deputado estadual, perdão, Bruno Dauari. Ah, sim. Quem sabe você já... Política de São José da Barra, aqui no ar. É. É. Perfeito. E você fez um... Pode ter feito uma projeção aí, né? Vamos aguardar. Do deputado federal pro deputado estadual. O Bruninho. É. É uma possibilidade. Vamos aguardar amanhã, a gente conversa com o Bertinho Dauari, então, aqui a partir das sete... Você tinha ido aonde, não é, Guilherme? Que você sumiu da... Eu tinha fechado o microfone pra... É... Ouvir uma mensagem aqui, que Tito Inojosa mandou, confirmando a reeleição dele hoje, mas... Eu acho que eu abri o microfone aqui e ele não... Não voltou imediatamente. Pra variar, né? Mas agora o probleminha ficou entre o banco e o computador. O resto tá tudo normal. Aqui, um bom dia... Ah, bom dia, então, e obrigado aí mais uma vez por tudo. Obrigado a você. Um abraço, Beto aí. Fica com Deus. Tá certo, amigo. Nove e dezoito, fechamos aqui o Folha no Ar, oferecimento dos laboratórios Plínio Bancelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015.